Para melhor a gente compreender Um lugar que nem sei solidão É distante de nós uma nova união E nem sei quando virá, mas virá Era melhor a gente não conhecer O que passou a chamar felicidade Nem um lugar e nada para falar O que ficou de nós dois pela cidade Procurei não pensar O que eu quis querer Um lugar que nem sei solidão É distante de nós uma nova união E nem sei quando virá, mas virá Já não tem mais jeito Perdi a razão Tudo novo, corpo livre e sem sono É como o silêncio que veio morar Nesse parto, corpo livre e sem sono Tudo novo, corpo livre e sem sono É a sua vida 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 É a sua vida